Fala família, tudo bom? Deixa eu fazer um vídeo aqui de uma coisa que aconteceu ontem, dia 5 de setembro A gente tava tendo uma conversa, uma discussão lá no grupo da família Sepúlveda E os meus queridíssimos administradores de vários grupos que eu tenho no WhatsApp, que é o Fernando Pinheiro E o Rubão, Rubens Lima, que é o meu xerife, eles são administradores Eles estavam em um debate lá com os inscritos, com a galera dos grupos Sobre um evento, vai ter um evento aqui no Brasil, enfim, em São Paulo E aí eu não vou me recordar onde e sinceramente não me interessa muito Mas é um evento legal, com o nome de um youtuber E é uma empresa que tá patrocinando esse evento E aí tava tendo uma discussão lá, uma conversa Aí eu peguei no meio da conversa, foi bem na hora do almoço E aí eu ouvi alguns áudios, a galera indignada E resultado, em resumo Eles estavam comentando que a Axis, que é a MT Axis aqui do Brasil E eu vou falar mesmo a empresa Está patrocinando esse evento que tem o nome de um youtuber muito famoso Inclusive um dos pioneiros aqui no Brasil E aí vem o lance da incoerência Assistam esse vídeo aqui, que é do meu queridíssimo Rubão E aí, meu beijo Rubão E aí, galera, é o seguinte Pessoal da Axis Assistam esse vídeo aqui do Rubens Lima E que ele faz um relato do que aconteceu de forma muito respeitosa E muito coerente Coisas que vocês não foram E aí eu vou colocar o meu na reta Como eu sempre faço Eu tenho um carinho tremendo pelo pessoal daí Da Axis Tenho muito interesse em ter um patrocínio de vocês Inclusive, a gente tá conversando sobre um patrocínio Vocês se colocaram desde o início à disposição À minha disposição E agora à disposição do projeto Cruzando Fronteiras E aqui, meu carinho a vocês da Axis Mas eu não vou ficar calado Só porque a gente tá tendo uma negociação E vocês podem ser patrocinadores, inclusive, desse canal Eu não vou ficar calado por isso Eu acho que eu fazendo esse tipo de crítica Eu acho que eu vou estar ajudando a vocês A ter um senso de coerência Como empresa mesmo Eu acho que esse é o tipo de crítica construtiva Eu espero que vocês entendam dessa forma Assim como o vídeo do Rubens Lima Do Rubão Também é um vídeo de crítica construtiva Então eu espero que vocês entendam Eu não vou deixar de fazer esse vídeo Assim como eu não deixaria de fazer vídeo de ninguém Que eu acho que tá contra Ou fazendo alguma coisa errada Ou tá, sabe, tem alguma coisa errada aí E eu não me vendo por nada Então é o seguinte Falta coerência em vocês É o que o Rubão falou O que o Fernandão falou E que vários inscritos meus falaram E que eu vi lá Antes de vocês apagarem os posts lá do Instagram E a história é a seguinte, pessoal A Axis está patrocinando um evento de um youtuber Que, de longe, segurança Não combina com esse youtuber E aí eu não tô falando Se a figura, né Essa figura do youtuber é legal Não é isso que eu tô colocando em questão Muito pelo contrário É um cara batalhador É um cara que É o pioneiro aqui no YouTube, né Um dos pioneiros Ele e o Carlos Gonzalez E outros aí que também começaram Então esse youtuber é muito famoso É muito querido A galera gosta muito dele Mas assim, o forte dele Não é segurança Não é prezar nem pela própria vida Nem a dos outros Muito menos a segurança Então Eu não entendo muito as empresas brasileiras Que não tem coerência Como é que você, Axis Que é uma empresa de segurança De EPI De capacete De vestuário Como é que você faz um Um patrocínio De um nome Que não tem vínculo com segurança Então são essas incoerências Que várias pessoas comentaram No post que vocês fizeram no Instagram E sabe o que vocês fizeram? Vocês apagaram os posts E aí o Rubens Ele fala lá no vídeo dele E eu peguei essa conversa lá nos meus grupos Galera Insandecida com vocês, Axis Insandecida Louca Eu fiquei só observando E eu depois vou aqui dizer Qual a minha opinião Então a galera Eu tô relatando o que aconteceu A galera insandecida Dizendo que vocês apagaram os posts Aí o Rubens Eu vi o vídeo do Rubens E ele disse Que vocês responderam Axis respondeu Que são várias pessoas Que administram o Instagram E que houve essa falta de comunicação Apagou Apagou, pô Não se faz E aí, ó Eu vou até dar exemplo da Ronda Asa de Frango Picolé de Chuchu Que recebe uma saraivada de porrada Gente falando que a XRE trinca Até inscrito meu que fala Tio Chico mandou Trazer a Rebel É Um monte de desaforo Chama de A Yamaha Agora o pessoal tá indo lá Na Yamaha No Instagram da Yamaha E aí, pessoal Meus inscritos Vai lá Bota Hashtag Picolé de Chuchu Tio Chico mandou Vai lá Faz isso Faz isso mesmo, tá Hashtag Picolé de Chuchu Tio Chico mandou Bota lá em todos os últimos posts dele Sabe o que a Yamaha faz? E o Asa de Frango Honda faz? Eles não apagam Eles ignoram Eles não apagam Isso é feio Isso é uma falta de respeito Com o cliente Com o espectador Com o futuro cliente Então não se faz isso, cara Isso é anti-marketing Não faz isso Sou publicitário E sei o que eu tô falando Então Tá aqui a crítica Tá feita pelo Rubens Lima O Fernando Pinheiro Meus inscritos O Fernando Pinheiro do canal Motonando Então tá aqui O canal do Não sei se o Fernando vai botar algum vídeo Mas assim, bom Já que eles têm um canal pequeno E não tem muito alcance Bom Tio Chico tá aqui Eu vou dar alcance Não é muito grande Mas faço aqui minha crítica Não sei se vai ter gente aí Que já recebeu capacete Axis Que vai ter As bolas que eu tenho Pra poder chegar e dizer Ó, vocês estão fazendo isso errado Tá Eu espero que vocês tenham consciência E coerência Que da próxima vez Não patrocine um evento assim Não é que o evento seja ruim Mas assim Não dá pra você atrelar Nome de segurança Com essa figura do YouTube Não dá E aí, repito Não é a figura Não é nada contra a pessoa Mas sim ao que ele representa Não é segurança Então, galera São essas incoerências As empresas brasileiras E aí eu vou repetir Até a Yamaha Quando lançou Acho que fez um lançamento da Fez Não lembro ao certo Eu fui no Salão Duas Rodas De dois anos atrás Ela pegou alguns youtubers De... De... Como garoto propaganda, né Youtubers que não tem também Nada, assim Nada de coerência Com... Com uma marca, né Como Yamaha Eu não tô nem dizendo Que eu sou referência Nem nada disso não Eu tô falando Pô, você tem que pegar Vários pilotos Motovloggers Que tem realmente E aí eu vou citar Por exemplo O Seco Mello Vou dar um exemplo A Honda Dá apoio ao Seco Mello O Seco Mello é um cara Que ele tem Você vê que ele tem coerência Ele tem coerência Junto com a marca O Seco Ele faz um conteúdo Extremamente adequado Pra você Que quer comprar uma moto Né Basta assistir o canal do cara O cara faz vários vídeos Lá de teste Ele pega a moto Viaja Roda E sempre com coerência Ele não faz loucura Então aí sim A Honda pegou o Seco E faz os vídeos Com o Seco Enfim Aí o Picolé Chuchu Pegou alguns youtubers Assim Pô, nada a ver Aí uma outra empresa De óleo lubrificante Pegou um outro cara Que já se esborrachou Porque ele também É imprudente Galera As empresas Aqui no Brasil Tem que ter um pouco De coerência Vocês tem que pensar Antes de decidir Quem é que vocês vão escolher Como cara da marca De vocês Então Como é que uma empresa De capacete Vai fazer Um patrocínio De um evento De uma figura Que não preza a segurança É por quê? Porque tem muito alcance Quer dizer que A quantidade de alcance O quanto você pode Alcançar em venda Vale mais do que Os preceitos da empresa Os valores da empresa Que são Provavelmente Tem segurança no meio Então eu acho Que eu trabalho Numa empresa Que tem missão Valores Então eu acho Que está faltando isso Coerência Não vale alcance Não vale visualização Não vale vender Só Tem que ter coerência Tem que pensar Nos valores Aí sim Vocês acham Empresas Aí eu estou falando Geral Vocês acham Que o cliente Ele não percebe isso Vocês acham Que as pessoas Não estão ligadas Nessas coisas Vocês tem que ficar Mais atentos Porque o público Brasileiro Ele está amadurecendo Ele está entendendo As coisas Ele está começando A perceber Bom Por que que eu vou Comprar esse capacete Aqui se os caras Estão apoiando um cara Que não preza a segurança Que não preza mesmo E aí eu não estou falando De se o cara é batalhador Porque é mesmo Todo E aí eu Deixa eu bajular o cara lá Do evento Para ninguém ficar pensando Que eu estou falando mal dele É um cara que eu acompanhei Desde o início Quando vendia ainda Escapamentos O cara montou a loja dele Batalhou Trabalha pra caramba Isso é inegável É um trabalhador Venceu Tem todo o direito De fazer um evento Com o nome dele Está valendo Não estou dizendo Não vão O evento não é legal Não é isso O que eu estou falando É de coerência De uma empresa De segurança Com um nome Que não preza a segurança Não tem nada a ver Basta ver o vídeo do cara O cara O cara bota Top speed É loucura Não rola Então Galera Empresas Vamos ter coerência Vamos Botar Patrocínio Com Pessoas que representem Os valores De vocês Poxa Motociclismo Tem que ter segurança Vamos pensar Empresas Vender moto Não está fácil Porque moto É sinônimo De morte Perigo Acidente É o que mais A gente vê aí Um percentual Altíssimo De motocicletas De motociclista Sofrendo acidente Sofrendo amputação Nos hospitais Eu vou trazer um dia Uma médica Que é Cirurgiã Bucomaxilar Pra explicar E ó Eu tenho patrocinador Que vende capacete E tal E que vende moto Mas eu vou trazer Por quê? Porque a gente não pode Só ficar falando Aí galera Compra moto aí Beleza Não tem perigo não Não é assim não Então Já é difícil vender moto Já é difícil vender Equipamento de segurança Pra moto Por quê? Porque o cara O brasileiro Tá agora abrindo o olho Que vale a pena Você pegar um capacete Tipo Axis Que é de qualidade Você paga um pouco mais E o Axis Não é nem tão caro assim É um valor bem injusto E aí você Pega um capacete Tipo Axis Que é muito melhor Do que esses capacetes Vagabundo De cem reais Que não vale nada E aí você paga Um pouco mais Pega um capacete Mais confortável Mais seguro Que aguenta o tranco Então já é difícil Você convencer as pessoas E aí vocês fazem Uma associação errada Vamos pensar Tá bom? Isso aqui é uma crítica Construtiva Eu espero que vocês Assistam isso De mente aberta Pra fechar Moto não quer dizer Velocidade Tá? Viver de moto Curtir a moto Não quer dizer ter velocidade Então vocês Que fazem campanhas Publicitárias de moto Pode ser de alta cilindrada Sabe do que for Pense o seguinte Moto Pode ser o prazer De você rodar Na velocidade adequada A rodovia E não fazer aqueles Top speed Aquelas motos Incríveis Aqueles takes Das motos Fazendo aquelas curvas Às vezes não precisa Vender moto assim Porque já é difícil Vender moto Você ainda vender Você acha que um pai De um garoto De 19, 20 anos Vai dar uma moto Dessa pra um filho Vai dar uma moto Pro filho Vendo que corre Que é perigoso Não Tá bom Enfim Espero que Chame a atenção Das empresas O que eu estou dizendo De vocês É o seguinte Exijam Coerência Dessas empresas Exijam Beijo Amigo foods Vendimentos Com Dessas dun weakness chin Vendimentos Exijam Exijam Vor Exijam Dessas Exijam Exijam Exijam